Salve rapazetinha Hoje a gente vai jogar Stardew Valley Que eu acho impossível que você não conheça esse jogo É basicamente um jogo de fazenda e a história desse jogo é Eu acho que você tava cansado de morar na cidade E você vai cuidar da fazenda do seu avô E você tem que criar seu personagem, meu nome vai ser Lukezinho, o nome da minha farm vai ser Feijão Baú Olha, tem como deixar o personagem calvo mano Mano tem muito cabelo vei Queremos cabelo amarelo E é o seguinte, hoje eu vou fazer speedrun De namorada no Stardew Valley Ó meu avô aí, aí tamo chegando na fazenda De ônibus, aí chegamos, vamos falar com a Robin Não queremos namorar com a Robin, mano como é que foi Pra deixar o jogo em português, velho, que tá em inglês Mano, eu não quero ter que ficar traduzindo, tá ligado Tchau Robin, tchau, tchau, tchau Robin Para de falar comigo Robin Eu tenho uma namorada pra conseguir Tá, como é que foi pra mudar a língua do jogo, opções Mano, tô ligado que é aqui, por aqui, aqui ó Português, agora sim Agora vai começar de verdade Beleza, vamo lá, rapidão, tá, pra conquistar alguém nesse jogo O que você precisa fazer? Você precisa primeiramente Dá presentes Então a gente precisa de presente, o que que é um bom presente? Uma flor, uma flor bonita, não esses matos feios aqui Olha, tem um presente aqui, verdade, tem que pegar o presente A gente tem que plantar essa semente aqui, semente de xerívia Desça aqui embaixo, correndo, tira essas pedras Começa a fazer a plantação rapidão Aí tá feito, agora é só regar Agora é só sair plantando Beleza, tá feita a plantação básica Trabalhamos o dia todo Mentira, 8 horas da manhã ainda Mas vamo atrás de pra... Olha, já tem uma planta aqui ó Aqui ó, essa aqui é bonita Essa aqui não serve pra nada, só pra ser bonita mesmo Só pra você deixar na sua casa assim No canto, lá na estante pra impressionar os outros Eu quero a Grilo de Cabelo Azul Filho do médico lá Se você nunca jogou estádio Vale, você não sabe de quem que eu tô falando Mas eu vou mostrar Mas eu acho que eu não consigo entrar aqui É, não consigo entrar Tem que esperar dar 9 horas Olha só mano, o calendário Dia 7 é o aniversário do prefeito da cidade Tem que conversar com os caras, na verdade Pra completar a missão Vem cá, oh esse cara é muito mal-humorado Se liga que ele vai falar pra mim Não conheço você Porque você está falando comigo Esse cara é o cara mais mal-humorado Da vila do sapo Ai, deu 9 horas, vamo lá Vamo lá no médico Vamo lá no médico Vamo lá falar com a Grilo de Cabelo Azul Então, na verdade o cabelo dela é rosto Pô mano, não tem nenhum botão pra correr no Sardivara né véi Se bem que o personagem já tá correndo Abriu médico e o mercado do Pierre Cadê sua filha senhor? Queria falar com ela Mano, eu não consegui invadir a casa do cara véi Que jogo, que jogo maluco mano Olha só, tem segundo andar na casa dele véi Mas eu não consigo entrar lá, não tem intimidade com ele ainda Não tem intimidade pra entrar no segundo andar Mas na cozinha Não, na real eu acho que isso aqui é um quarto Se não aparecer a Grilo de Cabelo Azul Eu vou ficar com a, com a... Aqui ó, a... Mano, isso aqui não é a Grilo de Cabelo Azul Mas é uma das minhas favoritas também Que é a Penny Olá, eu sou a Penny Vamo dar um presente pra Penny? Eu tenho duas aqui, eu posso dar pras duas Epa Obrigado, parece ótimo Por que que eu ainda não consigo namorar? Penny, namora comigo, pelo amor de Deus Acabei de dar um presente pra você Um presente que eu peguei lá atrás Namora comigo, Penny, por favor Tô fazendo speedrun, Penny Ninguém nunca fez speedrun, Penny Facilita pro meu lado, Penny Por favor Eu acho que não vai dar certo Vamo vasculhar esse lixo aqui Vai ter lado pra comer A loirinha falar com ela ó Se não fosse por essas roupas horríveis Você seria até bonitinho Tá vendo como é que os caras me tratam aqui, mano? Alô, o médico Onde tá sua filha senhor? Cadê ela? Será que ela tá na escola? Pô mano, mas aí se ela estiver na escola é paia, tá ligado? Na real eu acho que ela nem aparece no primeiro dia Eu vou ficar só procurando mais presente pra dar pra ela aqui, mano Sei lá Olha o cara... Ah, eu acho que esse cara ele vai... Daqui a um tempo ele vai conseguir tirar essas pedras daqui E não vai conseguir entrar na mina Pra dar uma minerada Ah, no final tudo é Minecraft Não vou namorar ninguém no primeiro dia Não vou namorar ninguém não Olha só, tem duas moças conversando aqui Deixa eu perguntar da onde tá a grila pra elas Ah, você deve ser Lukezinho O novo fazendeiro, eu sou a Caroline E aí Caroline? Bom, nesse momento a Caroline tinha falado pra mim da filha dela De cabelo roxo, não azul Só que eu fui boa e pulei o diálogo e não vi Olha só, tem uma velha aqui Ora, ora, oi Bem-vindo a nossa comunidade, querido Você pode me chamar de vovó se você quiser Que velha legal Mano, eu já encontrei todo mundo, menos a pessoa que eu queria encontrar Eu vou começar a entrar nas casas assim, procurando ela Olha só, tem um velho Eu acho que esse velho gosta de alho polo, ó Vou dar pra ele, quer ver? Meu favorito, obrigado Nossa, eu sei de tudo, mano Fala, se eu já não sou um gamer Ah, mano, eu não consegui encontrar ela, véi Já tá acabando o dia, mano Não O que que eu faço no primeiro dia? Acho que no primeiro dia eu tenho que chegar aqui no mercado Mas eu acho que nem dá mais Eu tinha que chegar aqui no mercado do PR e comprar uma semente, tá ligado? Uh, dá Qual que não é que eu compro? Vamo comprar essa de chivira aqui mesmo Vamo comprar a gente pra fazer a plantação do Vinicius 13 Ah, então já que a gente não encontrou ela, mano Vamo botar pra casa Aí a gente faz uma plantação top Próximo dia a gente tenta encontrar de novo É isso, mano, é isso Vamo com calma, vamo com calma Tá, agora é só terminar a fazenda então Aí, agora é só sair plantando Vamo ver se consigo colocar tudo Acho que não vai dar, na real Aí, tá terminando É, já seis horas da tarde Vamo dormir Acordar no outro dia Tentar encontrar a grilo Opa, tem uma carta aqui pra mim, ó Muito grande, não vou ler Olha só, mano Encontramos outro bagulho aqui, ó Pra dar de presente Tinha que regar as plantas lá de casa, né, velho? Esqueci, subiu Tá, vamo lá pro rio então Pescar com o cara lá que o cara falou pra mim Pra pescar é muito simples Joga o vara Vai esperar o peixe fisgar Vai fazer truque Aí você aperta o botão do mouse E ele vai vir pra você Quer ver, ó? Pronto Agora é só, é só controlar aqui, ó Os caras até passam um tutorialzinho ali, ó No bagulho, ó Alguma coisa, alguma planta Olha só, mano Tem porco aqui, véi Será que tem como matar? Acho que não, né? Tá, já é nove horas Vamo voltar pra cidade então Olha só, tem uma criança aqui E aí, criança? Oi Dez horas da manhã Horário de grilo tá na rua já Vamo ver Olha só, tem uma enfermeira ali, mano Mas não tem ninguém aqui, véi Ó, o prefeito Tudo jóia, prefeito Cadê a grilo da cidade? Você que sabe das coisas? Uuuuuh, aqui é a escola, mano A pena é professora Aqui! Encontrei! É Abigail Acerto, ouvi dizer que alguém estava se mudando pra aquela velha fazenda É uma pena, sempre gostei de caminhar sozinha pela grama alta Ah, pode ficar tranquilo que eu vou regalar de novo Você me trouxe um presente, obrigado! Agora namorou comigo imediatamente Abigail, pelo amor de Deus, acabei de dar um presentaço pra você Vou dar outro, hein, vou dar outro Isso aqui é um dente de leão Coma Você já deu um presente pro Abigail hoje Mas eu quero dar mais! Jogo! Eu to fazendo speedrun de namorada no Stardew Valley Eu preciso dar quantos presentes for preciso pra isso? Que droga, velho! Abigail, por que você não quer saber de mim? Para de andar, olha pra mim, olha só como eu sou legal Ela faz aniversário de 13 de outono Ela tá solteira! Que isso, Abigail Eu vou dormir só pra te dar outro presente então no outro dia, pode ser? Falou, Abigail, falou Vai lá dormir Uma hora da tarde eu vou dormir pra acordar amanhã Abigail, se amanhã você não virar minha namorada, Abigail Não vai ter sérios problemas, Abigail Nossa, tem que regar a fazenda aqui, não é verdade, vamo lá Nice! Agora vamo dormir rapidão 12h50 da tarde, vai dar 3h agora Dormir por hoje, bora Achei que eu não ia dar, achei que ia ser igual no Minecraft Que não dá pra dormir de dia Nossa, choveu, velho! Abigail vai ter dentro de casa, mano Droga, o budo me odeia Quem que é o louco que sai na chuva além de mim? Pô, meu cabelo é muito feio também, né, velho? Pô, ela vai tá dormindo nessa hora, mano, 6h40 Vai ter ninguém na rua Só eu, louco, da cabeça Mano, eu parei pra pensar Essa chuva nem foi tão ruim, tá ligado? Porque regou as plantas lá pra mim Mano, tem um maluco andando na chuva aqui também, velho E eu, Shane, ele deve tá muito de mau amor Não! Não tenho tempo para conversar com você! Se esse jogo não fosse infantil, eu já passava a faca Acho que eu ganhei mais pontos se eu der presente no dia do aniversário da pessoa Olha só, saí no caminho de casa aqui, mano Nossa, como é que eu vou passar por isso tudo? Vai ter que sair quebrando Ó as plantas regadas já Acho que pra essa planta crescer, acho que é 5 dias só É uma das mais rápidas Quanto mais tempo demora pra planta crescer, provavelmente mais caro ela é Tem como entrar no ônibus? Eu nunca tentei Não tem E aí, senhor Harvey? Onde tá a sua filha? A real é que eu não sei onde é a casa da bigaiu, velho Olha só, o Manarcio azul Olha só, tem um parquinho aqui, mano Eu consigo balançar? Ah, eu não consigo balançar, velho Então é isso, tá chovendo, ninguém vai pra escola, ninguém faz nada, ninguém estuda, ninguém trabalha Olha só, quem que é você? Deixa eu ver Fala comigo A Pan Ei, garoto Não seja babaca e vamos nos dar bem Na verdade, aquele grilo lá deve tá dormindo agora Eu jamais irei encontrar ela de novo E se ela tiver dentro da loja lá do maluco? De novo Porque da última vez ela tava É meio dia e cinquenta ainda, dá pra encontrar Vamo lá Fechado as quartas-feiras Mano, tá de sacanagem, velho É então, mano, já sei, velho Vou dormir também Aí amanhã eu acordo e não tá chovendo mais É isso Deixa eu ver se ela tá aqui pela última vez Não tá Vamos voltar pra casa, vamos dormir então Amanhã é outro dia Aí não tá chovendo mais? Agora tem que regar tudo de novo, meu Deus do céu Aí, nice Vambora Vamos atrás da Abigail Abigail, vem cá, eu tenho um presentinho pra te dar Oito e cinquenta Mais um pouco Mais um pouco Eu tô aqui na sua porta Eu tô aqui na sua porta, Abigail Me atenda Me atenda Imediatamente Nove horas Vambora Abigail, tem um presentinho para vos... Beleza, ela não tá aqui Peraí, eu acho que eu tô confundindo, velho Eu acho que a Abigail é filha desse cara, mano Não do médico Olha lá ela ali, ó Eu não consigo entrar no quarto dela ainda, mano Olha a cozinha deles Olha a mãe dela aqui, ó A mãe dela não tem cabelo azul Por que a mãe dela não tem cabelo azul? Abigail, sai do seu quarto aí, Abigail Por favor, vamos conversar Imagina ter um estranho Dez horas da manhã na sua porta Assim, segurando uma flor pra te dar Você não namoraria com ele na hora? Mano, a mina não se mexe, velho Já tô aqui há muito tempo, mano Olha só, já passou... Trinta minutos desde que eu cheguei aqui Sai do quarto, Abigail Vou ser obrigado a arrombar essa porta Mano, por que que minha pele é roxa, velho? Tá bom, então acho que esse cara é meu sogro então, né? Deixa eu dar um presente pra ele aqui então Toma Vem cá Toma É muito gentil da sua parte, gosto muito disso Ah, tamo junto, sogríssimo Será que eu consigo pescar ela? Acho que eu consigo pescar ela, né? Uh, vai Ah, não chega lá, mano Eu tenho uma pedra aqui na minha mão, ó Vou usar pra arrombar a porta Bom, lente de leão é gostoso Abigail, vem cá, Abigail Ela vai sair do quarto Primeiramente, bom dia, Abigail Deixa eu te travar aqui Primeiramente, bom dia Eu me chamo Lux Aquele... Aquele cara de ontem lá e... Que isso? Toma Você me trouxe presente Obrigado, mesmo diálogo de sempre Agora namora comigo O quê? Tchau